Um minuto de silêncio para a Hélder, que hoje... Amigo, olha isso! É a luz que ele quer. Eu quero esse pigmento, olha isso, minha gente. Você já ganhou, né? Porque já roubei. Já ganhei hoje o aniversário. E em tempos de Copa do Mundo, é pertinente perguntar. E Juliette, gosta de futebol? Muito, segundo ela. A torcedora acompanhou todos os jogos do Brasil até aqui. E enquanto se prepara para estes eventos, ela se maqueia e dá uma verdadeira aula aos seus fãs. Diz ela, sou pau. No futebol, na hora que sai o primeiro gol, eu falo sempre o placar que vai acontecer. Ela acertou o Brasil e o Suíça, 1x0. Errou contra a Camarones. Não acertou o placar exato do primeiro jogo contra a Sérvia. Mas ela realmente acompanha com muita atenção aos jogos. E a gente está aqui fechando. O menino, ele viu muito o gato. Vem aqui. Fizemos umas fotos do papo, mas não vai postar hoje. Não, não. A gente arrasou muito. Aguardem, gente. Vem aí. Olha a beleza da gata. E está muito gostoso. Ah, meu Deus. E está muito gostoso.